E pra você deixar a sua casa bem aquecidinha, né, pra não deixar aquele piso frio, não deixar a casa geladinha, você tem que colocar um carpete, um piso laminado, um carpete de nylon mesmo, não é verdade? Carpete de nylon aquece bem. Aquece com certeza. E na Carpete Express, por exemplo, eles têm um mundo de opções pra você escolher. Tá conferindo as imagens, eles têm um sistema de táuner também, o pessoal vai até a sua casa, você não precisa se aborrecer e vir até aqui pegar trânsito, nada disso. Eles vão até você, o que é bacana também pra você que tem um carpete de nylon. Eles vão fazer a remoção gratuitamente, porque vocês vão fazer uma doação, é isso? Isso, durante esse mês de maio nós vamos estar doando o carpete, tudo que a gente tá retirando do cliente, pra alguma entidade que precisa. Parabéns, viu? Então, indiretamente o cliente vai estar ajudando. Muito bonito isso, parabéns mesmo. E tem uma promoção ótima aqui, que é a exclusividade da Carpete Express, que é esse carpete aqui desenvolvido pela Bandeirante, é o Soft 10mm. Soft 10mm, com Scott Guard, que facilita a limpeza, R$ 18,90 em três pagamentos colocados, e todas as cores pra pronta entrega. Em três vezes eles fazem pra você, pra facilitar mesmo. Agora tem o carpete de madeira também, esse é o Trevopiso. O Trevopiso, a partir de R$ 26,00 colocado, com rodapé já, prontinho, com manta incluído, tudo. Quando ele fala, né, colocado, é manta, rodapé, mão de obra. Vamos andando, que tem mais opções aqui de carpete de nylon também pra você, tem persiana Luxa Flex, que eles trabalham também. Tem muita opção, cores diferentes e dá um aconchego todo especial pra casa, não é verdade? É, fica bonito, beleza, e também cômodo por causa do sol, né, ajuda bastante. É importante. E esse aqui é o piso laminado? Esse é o Duraflor, importante também, colocado com acessórios da própria fábrica, senão não tem garantia, a manta tem que ser da fábrica, a cola. Agora, colocado, nós estamos fazendo ele a R$ 39,00, prontinho. O metro colocado, o metro colocado. Em três vezes, sem juros também. De segunda a sexta-feira, qual que é o horário? 8 às 18. Sábado. 8 às 14. Endereço. O avistão número 44, na Casa Verde. E o telefone? 0800 555 454. Carpeta Express, esperando por você. Vem.